O Francisco aí, uma brincadeira do rio, alguma coisa, sabe? Colô, Marão, o negócio aí não é coisa, você tira, não, não. O negócio, sabe aqueles bracinhos que é negócio, aquele eixo que passa ali, né? Hã? O eixo, o eixo? Isso que é aquele eixo, ele que tá agarrando. Isso que ela tem uma neguinha que tá agarrando, aí você dá, tipo, você engranda o ar e faz isso e solta, sabe? Isso é uma liga, 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 liga. Tchau, tchau.